Não sei se vocês conseguem ver ali atrás de mim, não, aqui O carro de polícia tá ali parado, no meio do nada, eles sempre ficam ali Eu acho que é pra impedir que as pessoas joguem lixo ou só pra ficar tapeando ali Eu tô andando, eu tenho que parar pra falar Eu tô aqui onde eu andava com o meu cachorro Tá cheio de mato depois que fizeram essa estrada aqui É isso, eu sei que eu tô balançando demais, então vou parando por aqui Porque eu tô andando com muita coisa na mão